Estamos aqui em Nova Petrópolis acompanhando o campeonato de bolão de terra. Esse senhor joga bolão há muitos anos. Ele já fez um 9 e um 8. Jogou a terceira bola agora, fez mais um 8. Reparem a diferença desse bolão para o nosso bolão de cancha, para o bolão de estresse. Reparem que a prancha é uma tábua elevada. E eles precisam soltar a bola antes daquela pedra ali. Vocês podem perceber ali que tem uma diferença. Então se eles soltarem depois daquela prancha ali, a bola é considerada banda. E toda vez que termina um jogador, eles são obrigados a puxar a terra para cima para tirar o trilho, né? Exatamente. Ele vai jogar uma segunda bola. Jogou mais uma bola. E deu... Essa deu o meio. Cinco palitos derrubados. Quatro. É, deu quatro palitos derrubados. Nossa, não. Chega. Que. Onde é bom aí? Olha aí, o colega está falando assim. Vem uma lá fora, toma para lá de cima. Quer dizer isso? Não precisa. A gerou? Ele vai jogar mais uma bola agora. Sim. Nossa, nossa. Quase toda, joga. Essa é boa. Essa bola é boa. Ela entrou cortando e deu mais um 5. Faltou força. Então, quantas canchas nessa modalidade de bolão vocês têm aqui na região? Seis. Seis canchas. Seis municípios. Então são seis equipes disputando aqui. Não, são 12. 12 equipes. Cada cancha tem dois grupos. Tem dois grupos, né? É. Atualmente, qual é a equipe, digamos que, imbatível aqui da região nessa modalidade? Não existe, porque cada ano sabe mudar. Mas sempre mudam. Sempre, anos atrás existia, mas no momento não tem. Vamos pegar mais uma jogadinha dele aqui. Sim, sim. Oito paletes. Oito paletes. E o desempenho dele tá bom. Pode dar uma LPS isso aí. Sim. Então, esse campeonato seria qual campeonato atual? Esse que vocês estão jogando agora. É hoje? O de hoje? Hoje não é campeonato. Hoje é torneio. 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 Mas o campeonato existe no município. Foi semana passada, houve no caminho da sorte. Não falo daí assim. Aí era campeonato. Hoje é torneio, caixa cheia. E assim, é muito difícil o jogador fazer 90? Ou seja, jogam 10 bolas? Não. Tem cancha que a gente consegue fazer. Produtivas, né? Tem cancha boa, sim, que a gente consegue fazer. Mas tem cancha que não. Também tá pra sempre. E pra sempre. Obrigado.